Mas olha, eu duvido que exista alguém mais trabalhador do que eu, porque o meu dia é puxado. Eu levanto cedo, 5 horas, dou uma olhada na janela, tá escuro, volto deitar mais um pouco, mas quando é 8 e meia eu pego firme no café da manhã. 9 horas eu saio ali fora, daí tem que brincar um pouco com os cachorros, com os coitados ficam ali esperando na porta. 9 e 15 eu afio as ferramentas, daí vou na beira da estrada, corto um pasto, levo para os coelhos, para os porquinhos da Índia. 9 e meia eu vou para a roça. Quando é 15 para as 10 eu estou chegando lá, sempre aparece alguém que passa na estrada e fica lá conversando, a gente fala disso e daquilo, e quando eu vejo já é 10 e meia, está na hora do lanche, daí eu como ali mesmo, de pé, porque eu não gosto de perder tempo, tem que aproveitar bem o dia. Daí eu termino de fazer o lanche, eu tenho que ir para o mato para dar uma descarregada, né? Daí lá enquanto eu estou acrocado, eu já vou planejando o resto do dia, 11 horas eu saio do mato, já está na hora de catar um pasto para levar para os coelhos, os porquinhos da Índia, aquilo lá come que eu nunca vi. 11 e meia eu chego em casa, daí trato os coelhos, os porquinhos da Índia, vou lá para dentro, meio dia, armoço, e eu gosto de ver as notícias, mas eu não assisto televisão, porque a minha avó assustava que se a gente ver televisão depois de armoçar, dá tontura nas vistas e ataca no estômago, não me presta. Daí eu escuto rádio, e eu gosto do programa do esporte, daí eu escuto até uma hora, daí eu deito descansar um pouquinho, uma horinha e pouco, até duas e meia. Daí levanta, tem as feiramentas de novo, vou na horta, pego mais salada, jogo para os coelhos, para os porquinhos da Índia, e vou indo para a roça. Quando é umas três horas eu já chego lá, vou procurando as sombras, porque é ruim trabalhar no solo, o primeiro horário é quente, né? Vou trabalhando pela veira do mato. Quando é umas quatro horas, daí eu paro para fazer um lanche, e daí já passo o compadre de novo na estrada, prosiemo mais um pouco, falamos mal dos vereadores, mas daí não tem muita graça, gostamos de falar mal dos deputados, que esses são mais grandes, né? E depois meu compadre vai embora, já é quase cinco horas, eu vou ali catar mais bastante pasto dessa vez, porque durante a noite se eu não der um monte de comida, os porquinhos da Índia e os coelhos ficam gritando, não tem quem durma. Eu chego em casa, seis horas, trato os coelhos, os porquinhos da Índia, vou para dentro, quando eu vejo está na hora de jantar e o dia se foi. E vocês que passam o dia aí sem fazer nada, larguem mão desse evadio, faço que nem eu, apesar de que acho que vocês não aguentam, porque é muito corrido, né? Mas pelo menos arrume os coelhos, os porquinhos da Índia, que já passa o tempo.